Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Vamos para mais um vídeo do nosso canal que se destina a economia doméstica, cuidado com lá e cuidados pessoais. Como cuidado com lá pessoal, vamos estar aprendendo, né, sextou, como está fazendo pessoal torta de frango muito saborosa. Pessoal, primeiro, né, vamos estar pegando peito de frango, está picando ele em palitinho pessoal, para facilitar, né, você vai picar em palitinho, aí você vai pegar a faca pessoal e vai estar fazendo a carne moída. Feita a carne moída pessoal, olha o que vocês vão estar fazendo. Pessoal, vamos estar colocando o tempero e vai continuar, né pessoal, ali triturando e nisso aí o tempero, né, vai estar se misturando. Esse tempero maravilhoso pessoal, em breve eu vou estar passando a receita para vocês. É tempero de salsa, coentro e cebolinha. Um tempero muito perfumado pessoal, que perfuma, né, as refeições de vocês. Aí pessoal, aqui tá, né, meio peito de frango batidinho, picadinho. Tomate pessoal. Pessoal, aqui eu coloquei, né, um pouquinho de óleo. E o peito de frango para poder estar pré-aquecendo ali. Então pessoal, aqui ó, agora tem aqui o tomate bem picadinho. Pessoal, ignora o barulho aí, viu, meus vizinhos ali. Nós moramos muito perto um do outro. Aqui pessoal, a mussarela que vai estar finalizado. Pessoal, presunto pessoal, tá pouco, mas dá sabor. Então vamos estar colocando presunto, né, no meio dessa torta maravilhosa. Para poder não ficar parte nenhuma sem presunto, pessoal, vamos estar picando aqui, né. Compre essa bandejinha aqui, pessoal, para poder ficar mais, como se diz, né, mais barato, né, mais econômico. Então aqui pessoal, considera que tem umas três fatias, quatro fatias. Agora é somente estar misturando aqui. Primeiro pessoal, coisa que nós vamos estar fazendo, né, é estar untando essa forma e já deixar untada. Porque na hora que você começar a fazer a massa, você não vai ter que precisar de parar, né, terminar de fazer a massa e vai ter que untar a forma. Não tem precisão, né, pessoal. Aqui, ó. Ok. Então untada a forma, pessoal, então quer dizer o que? Tá facilitado o meu serviço aqui, né. Agora partiu, né, preparar o recheio para poder estar fazendo a massa. Então primeiro, pessoal, eu faço recheio para depois fazer a massa, porque a massa é muito rápida e breve. Pronto, pessoal, o peito de frango não precisou, né, de corar, de agarrar no fundo, não. Ele só secou a água, certo? Porque o forno vai terminar de assar ele para você. Pessoal, e essa carne moída de peito de frango é uma forma muito boa de vocês estarem fazendo estrogonofe. Estou precisando de fazer estrogonofe para o nosso canal, né, pessoal? Estou devendo aí, né? Eu vou fazendo tanta coisa, pessoal, que eu quero fazer as coisas o dia inteiro para vocês e mandar o dia inteiro. Se eu decidir deixar, eu mando o vídeo o dia inteiro. Aí meus meninos que vai lá e me repreende. Fala, mãe, senhora tá mandando vídeo demais, mãe. Aí, pessoal, aqui ó, nós vamos precisar, né, de quatro dedos do trigo. Então, quer dizer, um terço do trigo. Dois ovos somente, viu, pessoal? Óleo, leite. Aqui, pessoal, eu tô colocando umas fatinhas de cebola. Meus meninos nem sentiu. Só para dar um cheirinho mesmo. Tempero, pessoal, esse tempero aqui, ele tem salsa, coentro, cebolinha, alho, sal e cebola. Aquele tempero, alho e sal que eu faço, cebola que eu faço para o nosso canal aí, pessoal. Eu vou fazer cinco quilos de tempero em breve para o nosso canal, se Deus quiser. Aqui, pessoal, eu vou estar colocando um terço do trigo, viu? Mas só que eu sempre corto o pacote de trigo assim, porque eu utilizo a sacola de trigo, pessoal, como luva. Viram ela a vez e faço ela de luva. Vocês já viram no meu canal aí. Agora, pessoal, é somente estar misturando. Mas para facilitar, eu vou estar colocando, né, uma colher ou uma tampinha de fermento. Mas se o seu fermento não for desse e for do grandão, tem que ser uma colher de sopa. No meu caso aí, eu estou utilizando, né, uma tampinha. Aí, pessoal, a massa está pronta, porque é muito breve fazer essa massa. Tá vendo? Forma já está untada, o recheio já está pronto. Agora, como, pessoal, que essa torta fica maravilhosa. Vou mostrar para vocês. Virou aqui? Na narina, não. Na narina, não, pessoal. Olha aqui, ó. Tá vendo o recheio? Pronto. Vem com o recheio aqui, pessoal. Uma vasilha maior, né, pessoal? Eu, para economizar, né, eu coloquei numa vasilha bem pequena. Quem economiza, prospere. Quem ama, cuida, pessoal. Quem ama, cuida mesmo. Aí, pessoal, aqui, ó. A gente mistura, tá vendo? Recheio com a massa. Viu que o tomate está cru? Pessoal, é opcional vocês colocarem cebolinha, salsinha, pimentão. Isso aí, se vocês quiserem. Azeitona, se tiver. Milho verde. Vocês podem colocar tudo no recheio de vocês aí. Eu coloquei o que tinha e ficou muito bom. Agora aqui, pessoal, ó. Virado, né. A minha torta já está praticamente pronta. Não está pronta, pessoal, porque ela tem que assar para poder estar colocando ainda, né, a mussarela por cima. Pessoal, além do vídeo novo de torta, né, de frango, vou estar mandando umas reprises boas para vocês aí, porque quem perdeu o meu vídeo, pessoal, vai lá e pega os cinco últimos vídeos que eu postei. Só tem conhecimento, pessoal, ali. Assado, pessoal, bem assadinho. Quer dizer, do lado, ao redor da forma coroa todinha. Vocês vão estar picando a mussarela e colocando uns cubinhos quadrados aqui, pessoal, para não gastar muito. É tudo com economia, pessoal. Por isso que o meu canal é Casa Economia, né. Agora, se vocês quiserem fazer farturoso aí, bem, é só colocar o dobro de tudo, pessoal. Dobro de peito de frango, dobro de massa, certo? Dobro de ovo, dobro de mussarela, presunto. Aí vocês podem fazer do jeitinho de vocês aí, com a azeitona. Desse jeito, para mim, ficou muito bom e saboroso, pessoal. Ah, e outra coisa, pessoal. Observar, viu, o tempero, viu? Não pode faltar tempero, não. Ficou bem temperadinho, meu. Pessoal, olha o resultado dessa torta. Gostou? Curte, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Pessoal, curtindo, vocês me ajudam. Certo? Me ajudam de coração. Vocês compartilhando, você ajuda outras pessoas, né, e me ajuda. E vocês se inscrevendo, pessoal, vocês se ajudam, né, porque vocês vão ter meus vídeos todos os dias aí. Pessoal, se eu não postar vídeo, é porque aconteceu alguma coisa bem séria, porque eu gosto demais de postar vídeo para o nosso canal. Ai, pessoal, tá muito bom. Ficou muito bom, pessoal. Faço no caso de vocês, porque essa torta é muito econômica, viu? Pessoal, não coloquei os valores do que eu gastei aí de ingrediente, não. Mas vocês vão entender aí, né, que foi bem econômico mesmo, né, pessoal? Um terço de trigo e o meu trigo é mais barato do mercado. Desse negócio de mais caro, não. Não pode estar vencido e velho, pessoal. Gostou? Curte, compartilhe, se inscreva em nosso canal, pessoal. Aí, pessoal, reprise para vocês aí. Detergente multiplicado para vocês saberem, né, que se precisou multiplicar, pessoal, não precisa, né, ter vergonha não. Vai dar para lavar vasilha assim mesmo. Como está fazendo brilho espelhado nas vasilhas, pessoal? Primeiro, limpou o fogão, lavou todas as vasilhas, guardou. Separe as vasilhas que vocês querem estar fazendo brilho espelhado nelas. Observe, pessoal, quando você decidir ter o alumínio na cozinha de vocês, e não a vasilha, ou vermelho, laranja, ou preta, ou verde, vocês têm que escolher um alumínio de boa qualidade. Investe ali 5, 10 reais a mais, mas compra um de melhor qualidade, porque ela vai te poupar trabalho também. Olha a qualidade desse alumínio, pessoal. Nenhuma dona de casa precisa de ficar sem arear ela, porque é um alumínio que pega muito fácil, né, arear a ação. Essa tampa também, pessoal, foi pega de propósito para mostrar para vocês que é um alumínio que pega muita areação também. E como está limpando uma tampa, pessoal, é por dentro e por fora e nas bordas, tá? Muito bem limpa. O bombril, pessoal, é bom você colocar uma bucha bem velhinha. Vai jogar a bucha, dá um brilho espelhado em umas 4, 5 vasilhas por dia ali, que vocês vão ter as suas vasilhas tudo clarinha. E fora que a cozinha fica bem mais clara. Aí, pessoal, mais um vídeo para o nosso canal. Sou o tom caldo cinza, pessoal. Caldo bem escuro. Olha aqui, ó. Dá uma olhada de novo na bucha. Aria de novo, aria de novo. Aí eu quero brilhando mais, então vou arear de novo. Quero brilhando mais, então vou arear de novo. E assim, pessoal, vocês têm a forma dos seus sonhos brilhando como seus sonhos, pessoal. Então, aqui, pessoal, olha aqui, ó. A última forma, eu vou ensinar para vocês detalhes. Como vocês pegarem detalhe. Essa forma, pessoal, ela está suja de torta. A torta de frango que nós fizemos, né, pessoal? Ela sujou a forma. Então, aqui, pessoal, eu tirei todo o excesso com a água, porque ela ficou de molho. E eu já fui direto dando um brilho espelhado nela. Lembrando, pessoal, que eu estou utilizando sabão caseiro. Sabão em barra, dá para vocês estarem fazendo? Dá. Aí, pessoal, coloca um creme de mão aí, né, um creme de pele aí na pia aí de vocês aí. Terminou de fazer brilho espelhado, pode passar creme que sua mão vai ressecar. Porque o bombril tem um aço que até a mão da gente resseca. Pessoal, esse detalhe aí eu queria que vocês observassem. Vocês viram, pessoal? Se quiserem voltar o vídeo aí, vocês viram o que eu fiz nas bordas? Eu posicionei a borda em cima da bancada da pia e lavei até a parte de baixo da forma, pessoal. Aureei até a parte de baixo. Pessoal, a cozinha fica muito clara quando as suas vasilhas estão bem clarinhas, brilhando. Aí, pessoal, gostou? Curte, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Mais uma dica de cuidado com o lar, pessoal. É fazer, né, pessoal, pão em casa. Economia, né, pessoal, no lar, né, é fazer pão em casa, pessoal. Eu guardo, né, o fermento, né, que eu compro aí, meio quilo, que dura pro mês todo. Eu guardo nessa pote aí de sorvete, viu, pessoal? Uma colher de sopa de fermento. Vamos estar triturando agora a parte, pessoal, menos o óleo e a manteiga. Foi ovo, leite, açúcar e sal. Pessoal, o sal pra fazer pão não pode ser pouco. Porque o fermento, ele tira o sabor do sal do pão. Você colocou um copo de açúcar, uma colher de sopa rasa de sal, pessoal. É isso aí, é muito sal mesmo. Pessoal, a casa que faz pão o mês todo... Não o mês todo, pessoal. De vez em quando, né, meu marido quer comer um pão crocante da padaria. Ele vai lá e busca um pãozinho crocante. Ou meus meninos. Aí, pessoal, você coloca aqui o óleo e a manteiga, não coloca no liquidificador. Bate novamente, tira até o último resíduo, que o último resíduo também é dinheiro. Aí, pessoal, eles não compram pão sempre, mas eu faço pão sempre. Por quê? Se eu economizo, pessoal, centavo, né, se tornam reais. Eles acham bobeira, pessoal, eu fazer isso aqui. Certo? Hoje. Mas eu gosto de fazer isso por causa de quê? Porque, querendo ou não, pessoal, isso aqui, ó, me ajudou bastante a economizar. E eles nem observam. Mas só que eles olhando eu fazendo, eles aprendem. De tanto eu fazer, pessoal, eles aprendem. Se no dia de amanhã, pessoal, eles passam aperto, né, igual eu passei muito aperto na minha vida, né, se eu soubesse, pessoal, né, que eu tava passando aperto. Se eu soubesse fazer pão, pessoal, eu tinha passado a metade do aperto ou menos, viu? Amassou, pessoal, pessoal, agora é muito fácil, né, amassou ali, ó. A colher de óleo é três colheres de óleo e uma colher de manteiga, viu, pessoal? Porque eu não utilizei duas colheres de manteiga. Eu preferi usar três colheres de óleo no lugar da manteiga. Deixei crescer, né, pessoal, cresceu, vocês viram que ficou um espetáculo. Bancada, né, com trigo bem sequinho. Perfeito, pessoal. Como vocês já passaram, né, pessoal, esse vídeo, eu já passei esse vídeo para vocês no canal, né, eu coloquei outro bonequinho aqui pra não dizer que eu peguei o outro vídeo já montado e já postei pra vocês aqui, né, eu refiz ele. É bom que os novos inscritos aí, né, já vai conhecendo o meu trabalho aí. Esse tipo de torção aqui, pessoal, torção de trança e torção, né, de rosca. De rosca com frutas cristalizadas, coco ralado, você vai lá e torce ele assim, tá vendo? Aí você corta aqui em três, por exemplo, emenda, pronto, faz as rosca e corta, viu, pessoal? Aí você corta aqui, fez sua rosca ali, coloca pra crescer e faz uma rosca gigante. Ah, pessoal, dá pra vocês fazerem pra vender, viu? Uma ótima dica pra vocês estarem pra vender. Como eu não vou fazer rosca, pessoal, eu vou fazer pãozinho, vou ensinar vocês a estar fazendo pãozinho. Sempre precisa de trigo. Sem trigo, pessoal, o pão não cresce, ele não pode ficar úmido, tá? Ele tem que tá sequinho. Mas não muito seco, viu, pessoal? É seco o suficiente. Eu vou tirar esses bonequinhos daqui, pessoal, porque senão, né, vai ficar muito tampado aqui. Eu queria que vocês vêssem e o bonequinho acabou tampando. Não observei. Pessoal, eu fiz uma... Eu faço, né, abro a massa e depois eu vou lá e enrolo e depois eu vou lá e corto, tá vendo? Mas só que na hora de você enrolar, você tem que apertar bem para não reabrir, né, pra não abrir a massa de novo. Você enrolou ali, aperta bem, depois corta e põe para crescer. Duas horas para crescer, viu, pessoal? Enrolou o pãozinho, nada de ficar colocando com uma hora com preço. É duas horas. Depois de duas horas, pessoal, vocês podem estar fazendo mais pertinho que vira pão sovado, igual pão sovado. Ou mais separado, que é um pãozinho mesmo. Mas tudo ficou muito bom, pessoal. Duas horas, pessoal, ou mais, vai crescer aqui. Quanto mais pano de prato, mais quentinho fica. Aí, pessoal, olha o resultado. Agora é somente se colocar para assar, né, e só fartura e alegria na casa de vocês e com muita economia. Vai, pessoal. Deus abençoe você, sua casa, sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não esqueçam de curtir, compartilhar e inscrever-se em nosso canal. Deus abençoe você, sua casa, sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vai, pessoal. Quem economiza prospera ou não prospera, pessoal? Quanto que eu pagaria nesse tanto de pão? No mínimo, pessoal, uns 15 reais. Vai, pessoal.